Ligando a GoPro, agora eu vou ligar as outras câmeras Ligar a câmera, ó, eu vou filmar com duas câmeras, hein? Essa câmera filma aquela e aquela filma eu E a GoPro tá filmando também, beleza? Aqui é o quintal, né, da onde eu fico, na casa do meu pai O combi sol tá estacionado aqui Deixa eu te apresentar a Joaninha É a Joaninha, pra economizar no dia a dia Porque eu tava andando com a combi sol pra todo lado E aí tava gastando uma gasolina, manutenção, né? Então, pra dar uma economizada Pra quem não conhece, eu moro nessa Kombi Na Kombi sol Gosto muito dessa vida, porque é muito mais prático Aí, agora sim, melhorou, né? A imagem Então, ó, vocês verem, eu tô gravando com essa GoPro aqui agora Pra dar a abertura no vídeo aqui, pra começar a falar Deixa eu só conferir Ó como que eu gravo o áudio Essa aqui já é quase uma aula já de gravação Eu tenho um aplicativo Esse aplicativo aqui, ó, áudio recorde Ó, tá gravando já, ó, sete minutos já que o áudio tá gravando aqui no celular E aqui eu liguei o microfone E aí o fio eu passo por dentro da camiseta Coloquei o microfone aqui, ó, no cantinho E aí eu consigo ter uma qualidade de áudio e imagens pra falar Powerband tá me atrapalhando É a bateria, porque se eu não ligar essa câmera nessa coisa aqui A bateria não aguenta Então, gente, é isso aí Eu tô gravando esse vídeo, esse episódio aqui Pra conversar um pouquinho com vocês Falar também uma retrospectiva de como que foi esse ano Pra quem não sabe, esse ano foi um ano de quarentena Teve toda essa pano Todo mundo aí vivendo, né, esse momento aqui atualmente O ano de 2020 Ó, vou pegar até um caderninho Deixei aqui do lado Eu vou começar a escrever aqui A minha vida tava assim, ó Uma página em branco Então, e aí aqui é o seguinte Esse ano de 2020 Logo em janeiro Vou colocar aqui, ó Tava vivendo em janeiro Tava viajando pelo Brasil Em janeiro Tava descendo pro sul E meus planos eram viajar Pro sul do Brasil Nessa temporada, né De até o meio do ano aí Ó, eu viajei pro Paraná e Florianópolis E aqui é um resumo da retrospectiva Vamos dizer que esses três meses que eu fiquei na estrada Eu vivi, parece que foi uns três anos De tanto conteúdo Tanta gente que eu encontrei pela estrada Tanta, né Viajando com a minha Kombi, com a Sol Aí eu fiz o motor Quando eu voltei de viagem Aí eu fiz o cabeçote do lado do motor Depois, recentemente aí Faz uns três meses Eu fiz o cabeçote do outro lado Então o motor foi feito tudo novo Assim, eu tenho aquela vontade imensa De voltar pra estrada o quanto antes Fevereiro eu voltei de viagem Quando eu tinha vindo fazer um casamento Eu tinha pegado um avião Eu vim pra cá Pra cidade de Jundiaí E fiz um casamento E aproveitei, passei no Detran E aí eu vi que tinha que regularizar minha carta Porque minha carta de habilitação do motorista Ela tava errada em alguns pontos aí Eu não vou ficar aí na estrada aí Viajando ou correndo risco Aí eu, de repente, o guarda para E pede minha habilitação Aí eu puxo lá O negócio tá errado, né Outro motivo que eu voltei Segundo motivo Essa questão aqui, a pandemia Aí eu não podia também ficar na estrada Porque eu tava vivendo vendendo Chaveirinho e filmagem pra hotéis Só que aí os hotéis, né Ia fechar o chaveirinho Como que eu ia vender Esse chaveiro na estrada Se não ia ter ninguém na rua, né Praticamente por causa da pandemia Só que o terceiro motivo Namorada Aí eu arrumei uma namorada, né Aí, tipo, eu nem revelei quem é E nem vou revelar quem é Porque é uma pessoa muito gente boa Eu não guardo nenhum rancor Essa pessoa, ela tinha uma vida Construída aqui, né Na região E eu não podia largar assim Já ir prestada comigo, né Tinha toda uma bagagem Beleza, né Durou pouco aí Não deu certo E a vida que segue Aí eu estou solteiro agora Dezembro de 2020 Eu me assistindo, né Olha eu Eu vou fazer a minha propaganda Fazer a minha propaganda Porque, ó Estou solteiro aí, gente Acabo não sendo tão apegado assim Na questão de Ai, eu fico ansioso Porque eu quero Porque eu quero logo Então, é Eu sou um viajante tranquilo Né Calmo E Tranquilamente Eu estou esperando aparecer Sai pra trabalhar E trabalhar pra casa 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 Trabalhar Trabalhar pra casa E, tipo Eu só fico nessa vida atualmente Em maio Eu fui trabalhar fora Aí eu fui trabalhar fora Eu trabalhei lá no Carrefour E Beleza, né Não deu certo Ficar muito tempo lá Durou pouco Mas valeu a experiência Demais Eu gostei Porque eu gosto de aprender Eu gosto de Inovar Não ficar na mesmice E E é que aconteceu Fui trabalhar fora Aí eu trabalhei lá uns 10 dias Mais ou menos Aí não deu muito certo Aí quando chegou junho Eu comecei Pensar E agora, né Agora tá no meio Daquela pan Recebendo dinheirinho Do governo, né Eu tenho uma filha Então eu pago pensão Pra ela Eu tenho uma filha De 4 anos hoje Ela é Linda Maravilhosa Sabe Do meu primeiro casamento Quem não sabe Eu fiquei 8 anos Casado Nesse casamento, né Não vou dizer que foi ruim não Foi bom, né Mas Deu até onde tinha que dar Escrevi uma nova página em branco E tava complicado No meio da pandemia E até que surgiu um orçamento Pedido de orçamento Pra filmar Uma gestante Aí eu pensei Mas eu só vou fazer vídeo, né Faço a foto Até que eu lembrei Da Sueli Se eu vou colocar a Sueli Pra vender a fotografia Pra ela Eu faço a filmagem Fechou Aí então Junho Eu comecei a fazer Vídeos Comecei a fazer vídeo De gestante Em junho E eu fiz o primeiro Ficou muito bom Esse vídeo O pessoal gostou demais Foi uma maravilha Aí eu pensei Agora, né Por que não filmar Ensaios de gestantes Aí eu perguntei Pra Sueli Falei pra ela Esses ensaios de gestante O pessoal não tá filmando E se eu começar a filmar E tentar vender Sem compromisso Aproveitar e divulgar Sua marca Aí a Sueli Olhou pra mim E falou assim Já tentaram vender Filmagem de gestante Mas ninguém conseguiu Não levaram Projeto adiante Pararam ali Lá no começo Fizeram um Acho E aí eu pensei Assim Por que não Eu Se não vender Vai ser Uma doação Pra fotógrafa Pra divulgar o trabalho dela Eu comecei a filmar O que que aconteceu Começou a aparecer Um pedido de orçamento Até do outro Pra ela Isso foi ótimo Aí eu comecei A criar estratégia Se eu escrever isso Estratégia Tem que escrever Essa palavra aqui Estratégia Eu comecei a gravar E editar na hora E vender na hora Esses serviços Foi que deu muito certo Deixa eu mostrar E com esse notebook aqui Eu comecei a levar Esse notebook No evento No ensaio fotográfico Comigo Comigo Pra fazer A filmagem Já editar E entregar na hora Foi aí Que deu muito certo Eu já tava Registrando E editando E entregando Na hora No whatsapp O vídeo Full HD E eu passei Vários videozinhos Desse lá No meu stories Tem o no instagram Tem o lá No whatsapp Tem o lá No facebook Lá Vocês acompanham Aqui lá no stories Eu sempre coloco As filmagens Que eu faço Nos dias Assim Os serviços profissionais Foi mais ou menos 120 e poucas Vídeos De gestante Foi um ano transformador Gente Porque isso Foi a reinvenção Da profissão Na filmagem Então quer dizer A pano Não foi problema O problema É quando você tem preguiça E não corre atrás Do seu sonho Porque aí você Não enxerga Essa oportunidade Fica lá Lamentando E fica lamentando Fala Meu Deus E agora Eu não tenho dinheiro Perdi meu emprego Perdi meus projetos Porque entrou a pano Que nada Gente É possível Tudo é possível De você correr atrás Orar pra Deus Orar pra Pra sua crença Você acredita em alguma coisa Peça pra que Sejam encaminhadas As pessoas certas Na sua vida Porque É sim Encaminhadas As pessoas certas Na nossa vida Quando a gente busca Porque tá escrito Aquele que busca Encontra Então É o que eu fiz Gente Eu fui buscar E encontrei Buscar e encontrar Foi a estratégia Escrever aqui Tá vendo Esse mapinha Esse é o mapa Do sucesso Então De junho Vamos pular De junho Pra Aqui Dezembro Junho Junho Pra dezembro Que cheguei aqui Com sucesso Aí o que eu comecei a fazer Comecei Não é pensar Vou passar X aqui Porque Não deu certo Aqui Então Beleza Vamos passar um X aqui A pan Vai passar Então vou colocar X aqui E agora Tô esperando isso aqui Só tô esperando Resolver essa questão Logo logo Resolve E beleza Até pelo menos Fevereiro ou Março Eu já volto pra estrada De novo Eu tô querendo trazer Nesse canal Ensinamentos pra vocês Eu quero trazer Coisas novas Aí você pode estar Me perguntando Juliano Mas você pode postar Cadê os seus vídeos E aí eu digo Eu tô trabalhando Fazendo filmagem As gestantes lá Os ensaios fotográficos E assim Você pode acompanhar Lá nos meus stories Do Instagram Pra você acompanhar Como que tá sendo Lá minha rotina Do dia a dia Lá no Instagram Eu coloco vídeo Todos os dias Gente Eu sei que Aqui é um canal Que vamos dizer Pra ficar gravado No marco da história No marco da história Esse canal Agora tá com 6.500 inscritos E eu tô planejando Aí pro ano 2021 Viver muito mais Eu vou tentar Pendurar essa câmera Nesse tripezinho Ó isso que é Servir de gente Tá aqui ó Esse aqui Foi os projetos Aqui Agora tô com a página Em branco Aqui pra continuar Tudo que Deu certo na vida Foi uma coisa Que eu busquei Pra encontrar E a gente tem que Tá apto a entender A intuição A gente tem Todos nós Temos uma intuição Clara dentro da gente Do que a gente Tem que fazer Se você não tá Ouvindo a sua intuição É porque você Não tá ouvindo A si próprio E quando você Não ouve A si próprio Como que você Quer ouvir Pelo menos Os outros Os outros Têm os seus conselhos Cada um tem O seu ponto de vista Vamos dizer Que o conselho Das pessoas São válidos Mas aquilo Que toca no seu coração Que você tem que fazer Aquilo é muito mais válido Porque aquilo É o que vai fazer Sentido pra você Então eu vou dizer Assim gente Eu vivi milagres Nessa 2020 Vou dizer Que também foi um ano De surpresas Porque eu planejei Uma parte E vivi o planejamento Porém No meio Do caminho Eu fui descobrindo As pessoas Eu fui sendo encaminhado Para as pessoas Corretas Eu ouvi coisas Que eu deveria ouvir Mesmo Sabe As pessoas Quem teve que puxar Minha orelha Puxou minha orelha Pegou assim Ele falou Juliana É assim que faz Beleza Eu entendi A hora certa De ouvir a intuição E voltar Voltei Aí passou um tempo Eu fiz um videozinho Aqui no canal Coloquei Falando O que aconteceu Porque eu tinha sumido Do canal Por uns dois meses Mesmo assim Eu já coloquei 130 vídeos No canal Nossa gente Foi muito vídeo Demais esse ano Mas foi bom demais Porque dá uma olhada Foi 120 E poucos vídeos Que eu gravei Para cliente E foi 130 vídeos Pro canal No ano 2020 Foi 250 Vídeo no mínimo Feito Pelas minhas Produções Então imagina 250 vídeos Num ano Dá quase um vídeo Por dia Vou dizer que 2021 também Eu quero que seja O ano do vídeo Só que eu vou mudar Os projetos Eu não quero ficar Sendo a mesma Quem acompanha Aqui Desde o começo Do canal Vai ver Que na minha vida Eu estou fazendo De tudo um pouco Porque eu gosto De aprender Eu quero aprender Coisas novas Eu quero aprender Mais Eu quero poder Viajar E se eu não for Viajar Eu vou começar A fazer aventuras Aqui na minha cidade Começar Fazer umas trilhas Eu quero comprar Uma bicicletinha Para pedalar Também E começar A criar uns hábitos Diferentes Coisas saudáveis Coisas que traz Aquela boa energia Para a gente Trazer conhecimento Também Eu estou estudando Várias coisas Eu gosto de ler Nunca parar A gente tem que estar Sempre progredindo Mesmo Assim Eu quero trazer Vídeos que agregam Valor aqui no canal Também Eu não quero trazer Vídeos só falando De mim Porque Esse ano 2020 Os vídeos do canal Foi praticamente Falando muito De mim Sabe E foi bom Isso Porque Pessoal que me acompanha Que é fã Aqui do Do estilo de vida Que eu levo Tudo é bacana Só que eu quero Começar a trazer Vídeos também Que agregue mais Valor para as pessoas Então estamos aqui Véspera de Natal E eu estou aqui Agradecendo a vocês Por a audiência Por o conselho E agregar também Muito valor na minha vida E eu quero poder Retribuir tudo isso Eu sei que nem todo vídeo Dá para mostrar Só os detalhes Vocês sabem Que eu gravo tudo Que eu vejo na minha frente E aí fica aquele vídeo Cheio de corte Uma produção legal Tudo Mas eu acho que eu tenho Que começar a trazer Coisas que vão agregar Valor para vocês também Relacionando isso A minha rotina E trazendo isso Como exemplo Eu quero poder ser O exemplo Daquilo que eu ensino Gratidão mesmo Que este Natal Seja uma benção Para todo mundo E o ano novo Que está logo aí Chegando Venha com muitas novidades Esse ano Ela é de muito valor A vida de todos nós Escreve aí nos comentários Algo Uma mensagem Porque o pessoal Aqui também Acompanha os comentários Não acompanha só os vídeos Então se você comentar lá Eu vou saber Quem é que está assistindo Quem está assistindo Esse vídeo Não se esqueça Que para receber A notificação Gratuitamente Dos próximos vídeos Que eu vou colocar Aqui no canal Você tem que clicar Aqui nesse botão O botão que tem Do lado aqui No canto do vídeo Aqui E clicar se inscrever Então cada like Que você der No vídeo Vai servir Para uma pessoa A mais Assistir por aí Então você vai estar Me ajudando muito Com seus likes E se inscrevendo Para acompanhar A notificação Dos próximos vídeos Mas no ano que vem Vamos chegar Lá nos 100 mil Inscritos Porque o projeto Vai ser bom Eu não vou contar Agora Porque é surpresa Mas vai vir novidade Beleza? Um grande abraço Fique com Deus Até o próximo episódio Vira longa Fui Dizinha a câmera Ó que legal Estou me vendo Aqui ó Filmei com a camerinha Eu gostei De vez em quando Eu vou filmar com ela É, desliguei as câmeras Agora Minha sonis Eita nóis Quando acaba de filmar Aí eu pego as câmeras Coloco aqui E eu vou editar Eita nóis